Bom, estamos removendo, vamos dar aqui um pouquinho de cima. O circo vai ter que ir avançado dia 17 e outra 12. Agora, depois, o parâmetro de aterragem pega o bagageiro, e o outro pega o caixa. Pai! Olá, boa tarde. . 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.